Agora não chegou ninguém, vou ter que esperar o helicóptero chegar sozinho, grande mesmo. Enquanto isso, né, eu vou esperar que alguém vim, né? Enfim, vou esperar. Não tem muito o que fazer. Eu não passo. Eu não sei se eu tô sozinho ou não. Dá uma olhada aqui. Alguém correu a minha frase. Deixa eu ver quem é. Pera aí. Quem é você? Quem é você? Eu? Marcos. Trazer, Lúcia. Quem é aquela rapariga? Sei lá. Tem tanta gente. Olha lá do... Lembra muito aquela menina que morreu no apocalipse zumbi. Quem é você? Eu? Eu? É você. Sério é você? Eu? Sou Marcos. Marcos. Não lembro do nome? Ela? Lúcia. Lúcia. E você? Só tem nós três aqui. A gente vai ter que acampar em algum lugar. Essas casais estão abandonadas e explodidas. E vai vir um ataque de lobisomem esqueleto. Qual é o seu nome? Júlia. Ah, tá. A gente podia procurar algum lugar para a gente acampar, né? Eu estava acampando no jardim daquela casa ali, onde aconteceu um apocalipse zumbi uns anos atrás. Melhor continuar lá, porque está tudo molhado. Eu não sei. E aí pode ter um dos lobisomem. Ah, lobisomem, ele sai aqui do mato. Calma aí, tem um escondido ali. Vocês estão vendo ali? Eu não. Eu estou vendo. Ali no fundo. É que ali é bosta? Não, lá no fundão. Não, isso aqui é bosta. Ah, isso aí. Melhor ficar em silêncio que ele está lá no fundo. Melhor a gente... Eu vou mostrar para você. Melhor chamar ele. Eu não prefiro inventar um bicho desse daí de dia daqui de noite? Ah, não sei. Melhor deixar ele quietinho e sossegadinho no lugar dele. O cara do helicóptero, ele passou aqui e não me resgatou, mas ele disse que daqui seis dias eles vêm. E hoje já é o terceiro. Terceiro? Uhum. É que hoje o segundo já passou muito rápido. Eu tenho um pouco de receita dessa floresta aí. Um dia eu estava lá na frente fugindo de um lobisomem e um esqueleto. Eu também vou começar a atacar. Ah, acho que eles vão aparecer mais lá pelo quinto, sexto dia, que é o último. Eu espero que ninguém morra dessa vez. Calma aí, tem um cervo ali sendo comido pelo esqueleto. Esqueleto? É um esqueleto ali, ó. É um cervo. É um cervo ali, ó. É que o dente dele está coisado. Eu vou. Eu queria estar com uma cervo no barco. Ah, né? Ah, né? A noite pode ligar a lanterna. Não, eu queria estar com vocês agora. Eu não estou comendo. Mas então, eu vou mostrar pra vocês como é mais ou menos aqui. O que você come? O que? O que você come? Por enquanto eu não comi nada. Eu ainda não... Durante três dias. Não, durante dois. Hoje é o terceiro. Tá, então. Eu não comi nada até agora. Não, eu não tenho. Eu não estou com muita fome ainda. Agora eu estou começando a ficar um pouco. Mas ainda dá pra aguentar. A gente pode procurar fruta. Tá vindo um cheiro muito forte de podre. Acho que é lá da... Daquele cervo lá. Olha esse esgoto aí. Deve ser dos dois. Por isso que juntou. Já sabe se ela foi explodida? Sim. Que anos atrás aconteceu um apocalipse zumbi aí. Que um monte de gente morreu. Não parece. Será que tem zumbi aqui dentro? A gente não pode entrar. Ela está explodida. Bom, eu estou acampando aqui, né? Não tem nada pra colocar. Mas a grama até que é confortável. Olha a música. Tá estragada. Pois é. Aqui, ó. Foi do apocalipse. Foi do apocalipse. Não sabia que zumbi comiam... Não, zumbi... Não comem o parede nenhum. Não tem mais zumbi. Acabou já. Mas, enfim. Agora, a nossa preocupação é o que aconteceu. O que está acontecendo.